Olá sejam todos bem-vindos ao canal raça gir de todos os tempos neste vídeo touros provados pela Embrapa BCGIL em 2013 parte 4 Delírio TE de Brasília nasceu em 24 de 2 de 2004 o registro é rrp 5487 o pai é meteoro de Brasília de registro de 5226 a mãe soberana de Brasília rrp 4771 e foram avaliadas uma filha de cura e 13 mestiços o PTA leite é de 226 quilos vírgula 1 e 76 por cento de confiabilidade é testado a 2 a 2 para caseína fb Bosch nasceu em 2 do 8 de de 2003 o registro fbgo 528 o pai é benfeitor raposo registro a 7481 a mãe fb delegada galegada de 54 e foram avaliadas duas filhas de cura e 8 mestiços o PTA leite é de 219 quilos vírgula 6 e 70 por cento de confiabilidade testado a 2 a 2 para caseína o Maestro TE da Fazenda Mutum nasceu em 8 do 6 de 2003 o registro é multi 214 o pai a mãe C.A. Paladino de 5559 a mãe Dengosa TE da Fazenda Mutum multi 14 e foram avaliadas duas filhas de cura e 12 mestiços o PTA leite é de 205 quilos vírgula 5 e 72 por cento de confiabilidade é testado a 2 a 2 para caseína C.A. Donald nascido em 13 de sete de 2004 o registro é C.A. 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 1269 o pai C.A. Paladino B. 5559 a mãe C.A. Marina TE Kobera registo CFG 81 e foram avaliadas três filhas de irpura e 7 mestiços o pte saLeite é de 201 41,8 kg e 70% de confiabilidade testado a 2 a 2 para caseína Everest TE Bom Jardim da Serra nasceu em 25 de 11 de 2004 o registro é DJAS 388 o pai OCA Paladino D5559 a mãe hidrólice Dalton Cal registro AB3966 e foram avaliadas 4 filhos de irpura e 6 mestiças é testado a 2 a 1 para caseína um abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo